Muito bem pessoal, está começando o Desperta de hoje, segunda-feira, 15 de julho, 7h01 da manhã. Estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que está por aí. E como foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido um ótimo final de semana, né? Um final de semana de muito futebol, aliás, Pedro Falcão, o Grêmio ganhou, Pedro Falcão. Finalmente. Ai meu Deus do céu, eu ia falar vai começar a chover, na verdade parou de chover, o Grêmio ganhou, parou de chover. Negócio misterioso, pena que não foi no Brasileirão, que a gente precisa recuperar uns pontinhos, mas tudo bem, já está valendo, né? Ganhou do time. Só precisa de uma Copa para o Grêmio voltar. Só uma Copinha? Tu está trocando uma Copa pela Série B esse ano, não? Não, eu também 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 não, mas voltamos a ganhar, né? Aliás, eu passei o dia assistindo futebol ontem, né? Eurocopa, primeiro tempo chatíssimo pra caramba, nada aconteceu, o segundo tempo foi legal, né? E Copa América foi mais ou menos primeiro tempo também, depois melhorou, né? Copa América eu não consegui, eu não consegui. Foi tarde, é que foi num país de terceiro mundo, né? Então atrasou uma hora e meia, né? Como diz um amigo meu, os Estados Unidos é um país de terceiro mundo com dinheiro, a única diferença é essa, né? Foi o maior varde do mundo, aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre Copa América aqui, mostrar o que aconteceu, aliás, ontem lá, né? Se acontece no Brasil, a imprensa brasileira está em pânico dizendo que não pode ter Copa no Brasil. Vocês vão ver o que aconteceu lá, é um negócio inacreditável. Bom, muito bom dia pra quem está nos acompanhando aí também em outros lugares do mundo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que está nos acompanhando também pela reprise. E nós estamos ao vivo em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Twitch, etc, 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 principalmente no YouTube. Você nos acompanha no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demori. Muito bom dia, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você está chegando agora, deixa seu like, ativa o sininho, inscreva-se no canal, etc, etc, etc. Se não quiser fazer nada disso também, não precisa, porque as pessoas têm mais o que fazer da vida. Agora, se puder fazer uma coisa só, compartilha este programa com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você gosta. Hoje a gente vai aqui dar uma passada geral sobre o que aconteceu nos Estados Unidos no final de semana, no sábado à noite, aliás. Uma tentativa de assassinato, tudo indica até agora, uma tentativa de assassinato ao Donald Trump durante um comício. O atirador foi morto, a dinâmica do crime já está mais ou menos solucionada ali, a dinâmica material do dia ali, né, do acontecimento, não os contextos e as motivações e tal. Tudo isso está em apuração ainda, mas a maneira como se deu a cena do crime ali, ela já está mais ou menos organizada pelas autoridades dos Estados Unidos. Fora aquilo que não sabemos, mas o que não sabemos é uma coisa que não sabemos, na verdade, né, então não sabemos, podemos apenas especular, né. Então a gente vai trazer aqui o que sabemos, vou mostrar para vocês mais ou menos o que aconteceu lá no sábado à noite e a gente vai falar, claro, das repercussões. O que acontece nos Estados Unidos a partir de agora? Acontece aquilo que todo mundo mais ou menos imagina, né, gente, porque é um negócio meio óbvio, né. Não vamos tentar fugir do óbvio quando a coisa é óbvia. Vai acontecer o que, Pedro Focão? Vai ser eleito. Vai ser eleito, claro, né. Talvez, talvez temos uma saída. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, mas é uma saída arriscada que eu acho que pode acontecer nessa semana, inclusive, ainda veremos o que acontece. Mas a história mostra que, geralmente, esses episódios acabam colocando a pessoa, seja lá ela quem for, e isso aconteceu na história com vários personagens nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Aconteceu na Itália, na Alemanha, na Itália dos anos 30, Mussolini teve um atentado contra si, Hitler teve um atentado contra si, vários líderes tiveram atentados contra si na história e, no geral, se deram bem, né. Tem a história do Berlusconi, que aconteceu em 2010, se eu não me engano, estava numa baixa política também, tomou uma réplica do domo de Milão na cara, lembra, Berlusconi? Lembra dessa história? Acabei não separando a foto aqui. Pega pra gente a foto, Berlusconi atacado em Milão, é um bom exemplo pra mostrar, né, Berlusconi vinha numa baixa também, aquilo ajudou Berlusconi a aprovar, inclusive, uma lei que o favorecia largamente no Senado italiano. Então, não adianta a gente remar contra a lógica aqui, né, a gente vai mostrar mais ou menos o que acontece nesses casos e mostrar qual é a saída possível pro Partido Democrata nos Estados Unidos. Tá bom? Vamos lá, então, gente, rapidamente, só aqui pra festejar, né, a Argentina bateu a Colômbia na prorrogação, levantou o 16º título da Copa América, a maioria das pessoas que eu conheço estavam torcendo para a Colômbia, eu não, porque eu tava torcendo pro Messi ganhar esse negócio aí, a Colômbia depois pode ganhar outra hora, daqui dois anos tem de novo, sei lá, eu, problema da Colômbia, tá, não me interessa. O Messi é um cara muito, muito espetacular, né, a história do futebol, se machucou, né, saiu com um tornozelo desse tamanho, aliás, chorou no banco de reserva e tal, não sei o quê, e o gol saiu no segundo tempo da prorrogação e a Argentina finalmente passou o Uruguai, agora é a maior vencedora da história da Copa América, né. O ponto negativo é isso aqui, né, isso aqui aconteceu lá nos Estados Unidos antes do jogo, é um descontrole absoluto na entrada do estádio, as pessoas invadiram o estádio em vários dos portões, a gente tá vendo aqui, né, pessoas com ingresso, pessoas sem ingresso, uma galera entrou, polícia indo atrás, gente desmaiando, pessoa passando mal, olha aqui, as pessoas passando mal, um calor enorme nos Estados Unidos também, né, a gente tá pegando aqui do Mauro César Pereira, do Twitter dele, né, ele tweetou, olha essa imagem aqui, as pessoas tentando entrar pelo duto do ar-condicionado, essas pessoas aqui viram muito filme, né, lá de Hollywood, né, que tem as invasões pelos dutos do ar-condicionado, é o que elas estão fazendo exatamente aqui, ó, tentando entrar, parece um subsolo aqui do, olha só, olha isso aqui, olha esse negócio aqui, exatamente pra onde a pessoa tá indo, acho que nem ela sabe, né, isso aqui não é brincadeira não, tá, gente, isso aconteceu ontem, né, imaginem se fosse no Brasil, né, imagine, a gente ia passar, assim, ó, cinco anos falando da incompetência do Brasil, porque o Brasil não pode receber, olha aqui, ó, isso aqui, lá nos Estados Unidos ontem, o jogo atrasou uma hora e meia, vocês imaginem, transmissão, né, global, a treta que não deu com as emissoras e tal, não sei o que, atrasou uma hora e meia, essa aqui foi a organização que foi feita, é, na final dos Estados Unidos, e não só, vários técnicos também tinham reclamado em relação a, a organização, né, é, da Copa América no geral nos Estados Unidos, lembrando que daqui a dois anos vai ter Copa do Mundo lá, né, é, essa nota triste, né, muito bem, mas, parabéns pra Argentina, eu tava torcendo pra Argentina. Vamos lá, vamos seguir rapidamente na Argentina aqui, crise econômica aumenta o número de pessoas morando em metrô em Buenos Aires, o número de pessoas dormindo nas ruas, metrôs e dentro de caixas eletrônicos de Buenos Aires aumentou 14% entre abril de 2023 e abril de 2024, e cresceu 56% em três anos, de acordo com os dados oficiais da Prefeitura da capital Argentina, são mais de 4 mil pessoas vivendo nas ruas da maior cidade do país, muitas delas nas estações do metrô, de acordo com o levantamento, em 2021 eram um pouco mais de 2.500 pessoas, já em 2024 são 4 mil pessoas nessa situação, esses dados, no entanto, são questionados por organizações sociais que afirmam que a quantidade de pessoas em situação de rua na capital Portenha é muito maior e passa de 8 mil, eu acho difícil ser 4 mil porque Buenos Aires é uma cidade enorme, né, 4 mil pessoas, se você for olhar pro tamanho da cidade, não parece muita coisa não, apesar do fato de que quem foi a Buenos Aires nos últimos tempos, eu estive lá no ano passado, eu acho, ano passado, né, Pedro Falcão, não lembro mais, ano passado, e ainda é muito menor o número de pessoas morando na rua em Buenos Aires do que nas grandes cidades brasileiras, é espantoso como um país em crise, como a Argentina, há muitos anos ainda não chega no nível que a gente tem de degradação nas nossas cidades no Brasil, impressionante, né. Muito bem, vamos lá então, gente, pra capa dos principais jornais dos Estados Unidos, claro, né, o atentado contra o Donald Trump, que aconteceu no sábado à noite, eu recebi as notícias, né, estava em um show de rock, porque aliás foi o dia mundial do rock no sábado à noite, né, estava vendo lá o show de algumas bandas de rock and roll, me divertindo, e acabei recebendo as notícias no celular, vi rapidamente lá que o Trump tinha sido atingido, mas estava bem, né, tinha sido recuperado da cena, e aí, claro, a imprensa do mundo inteiro, ainda mais que é final de semana, não tem notícia em lugar nenhum, isso aí tomou conta da imprensa no mundo todo, e isso conta também, tá, gente, fazendo uma análise aqui de imprensa mesmo, né, notícia no final de semana, é, é, acaba se espalhando mais rápido, muitas vezes porque não, nada está acontecendo, as redações, tem menos gente na redação, tem menos gente produzindo notícia, então, claro, uma notícia como essas que, como essa que tradicionalmente ocuparia a capa dos jornais do mundo todo, cheguei em casa no sábado de madrugada, os jornais todos do mundo dando capa pra isso. Os jornais dos Estados Unidos, claro, vão seguir fazendo uma cobertura, isso aqui é uma cobertura de longa duração, né, vai ter um ciclo de vida longo essa história aqui, a gente vai passar no mínimo a semana toda agora vendo as capas dos principais jornais dos Estados Unidos, manchetando isso aqui direto, né, vai demorar aí muitos dias pra essa história cair da manchete principal e pra uma manchete secundária, apesar do fato de que eu acho que a dinâmica do crime mais ou menos se resolveu, a gente vai explicar aqui, né, por que, por que que isso pode estar acontecendo. Bom, a notícia mais recente em relação a isso é o pronunciamento do Joe Biden, presidente americano ontem, em rede de televisão nos Estados Unidos, fez um discurso de pouco mais de seis minutos, condenou a violência, fez uma espécie de chamamento para o meio político dos Estados Unidos, baixar a fervura, tentar retomar uma certa normalidade, né, falou inclusive o Biden ontem que as diferenças entre o Trump e ele devem ser resolvidas nas urnas, claro, tem uma retórica política ali que foi importante, um pronunciamento sereno e firme do Biden, né, sem colocar nenhuma ponta, nenhuma indireta, nada disso, né, falando realmente que é preciso tentar trazer a política para um lugar fora dessa espiral de violência que os Estados Unidos tem entrado, mas a política dos Estados Unidos, ela é naturalmente violenta desde sempre, né, se vocês forem olhar os atentados que tiveram, que aconteceram nos Estados Unidos contra presidentes eleitos e candidatos aí nos últimos, nas últimas décadas, no último século, na verdade, se eu não me engano, foram mais de dez atentados, três ou quatro deles foram assassinados entre presidentes e candidatos, né, então não é incomum, não é incomum nos Estados Unidos a política no mais das vezes é resolvida na bala, na bala, muito mais do que no Brasil, muito mais, né, nesses cargos majoritários. Nós já tivemos aqui no Brasil, tivemos o atentado contra o Bolsonaro, vamos lembrar que teve tiros contra a caravana do Lula também, antes do Lula ser preso na eleição de 2018, podia ter matado gente, atiraram no interior do Paraná contra o ônibus do Lula, as pessoas estavam dentro lá, por sorte não acertou ninguém, né, na época essa cobertura foi um pouco mais fraca, né, porque a imprensa também estava altamente no seu fogo antipetista, então minimizou, não parecia, esperou a polícia apurar e passou por baixo do radar essa cobertura, na época eu lembro muito bem, porque eu estava fazendo a cobertura nessa época. Opa, opa, Pedro está querendo ouvir música em vez do programa, mas tudo certo, muito bem. Então, não é incomum acontecer isso no Brasil, agora nos Estados Unidos é muito mais comum. O que vai acontecer a partir de agora? Bom, o atirador está sendo investigado por terrorismo doméstico, que é o que aconteceu, o atirador tem um perfil bem, como se diz assim, discreto, né, era um jovem de 20 anos, então também não é uma pessoa que tem muita história, né, isso dificulta um pouco, a gente vai falar agora de narrativa política, porque é disso que se trata, gente. A campanha do Trump vai explorar de modo político isso, a campanha do Biden vai explorar de modo político isso, não adianta a gente gostar ou deixar de gostar e achar que o mundo vai dar um pause, né, e vai ser todo mundo agora muito bacana e muito legal e tratado, não é assim que funciona, gente. Gente, 40 segundos depois de tomar um tiro na orelha, o Trump levantou e fez um gesto político. É assim que funciona a coisa, né. Se é para falar em politizar o assunto, o primeiro ato de politização foi o Trump levantar, levantar o pulso e falar fight, fight, fight. O primeiro ato de politização do episódio foi feito ali, no palco. Então é isso que vai acontecer a partir de agora. O menino esse aparentemente não tem uma história que vá render muita coisa. 20 anos, né, como diz um amigo meu, é uma cria do algoritmo, né, 20 anos, uma cria do algoritmo, diferentemente de pessoas já, se fosse uma pessoa um pouco mais velha com uma outra história e tal, não é um menino que até 3, 4 anos atrás era um adolescente, então não haverá uma grande história por trás no sentido de conexões político-partidárias, alguém que participa da vida política do país, que teve encontros com fulano, beltrano, ciclano, porque é uma pessoa muito jovem, né, dificilmente a gente vai ter uma grande história por trás, a não ser aquelas histórias que são muito banais nos Estados Unidos, eventualmente do moleque solitário que sofria o bullying e não sei o quê, já tem saído algumas histórias em relação a isso, nada está muito consolidado, então eu vou evitar traçar muito um perfil muito lógico aqui, não parecia alguém que particularmente estava envolvida na grande política do país, de novo, até pela idade, tá, até pela idade. Parece o que se chama nos Estados Unidos de lobo solitário, tomou a sua decisão, teve acesso à arma porque a arma era do pai, e tomou a decisão de tentar matar Donald Trump. Parece que é isso, né, não parece ter sido mandado por ninguém, por outro lado também não parece um complô do Trump, nem nada disso, neste programa não acreditamos nessas coisas, tá, gente. Vocês aí se virem com as teorias que quiserem, e não há mal nenhum em levantar teorias e tal, não sei o quê, mas aqui a gente tem irresponsabilidade, né, a gente vai atuar com o que a gente tem aqui de fontes primárias. Quais são as fontes primárias? A gente pode duvidar delas, mas as fontes primárias é Departamento de Estado, FBI, a investigação que está sendo feita lá nos Estados Unidos, essas são as fontes primárias, mas podemos não gostar, duvidar delas, agora a gente não vai levantar aqui como primeiro plano uma história como foi levantada em relação à facada do Bolsonaro, né, que muita gente levantou aí um negócio de fakeada, eu acho que isso aí polui o debate, joga contra a imprensa, coloca a gente como um bando de maluco conspiracionista, tá bom? É a posição deste programa, e será assim, será assim, até que apareça alguma evidência de que foi armado, de que foi um complô, de que não sei o quê, tá bom? Por aqui caminhamos desse jeito. Vocês nos comentários, claro, podem comentar aquilo que acharem justo e necessário, né? Muito bem. O serviço secreto está, segundo o New York Times aqui, sob escrutínio, né, porque teria acontecido ali uma falha, no mínimo uma falha de comunicação, entre as pessoas que eram responsáveis por cuidar da segurança do Trump, a gente já vai mostrar aqui a dinâmica do que aconteceu ali no momento, né? O FBI está falando aqui que ideologia, né, foi o combustível, né, Trump rally gunmen still unknown, a ideologia que alimentou o atentado ali, né? Isso ainda não está muito claro, de novo, porque é um rapaz muito jovem que não tem muita história, né, gente? É pela questão da idade do rapaz também, né? Se a gente quiser comparar com Adélio Bispo aqui no Brasil, né, Adélio já era um cara mais velho, tinha uma outra história, tem várias histórias do Adélio que tentou acessar a Câmara dos Deputados, que foi lá no clube de tiro, lá em Santa Catarina, onde estavam os Bolsonaro, enfim, tem uma história, né? O Adélio tinha uma história, o cara mais velho já tinha uma peregrinação por este planeta, né? Esse moleque de 20 anos, de novo, até 3, 4 anos atrás, era um adolescente, estava na escola, né? Então, tudo leva a crer que é mais um daqueles tristes episódios dos Estados Unidos, onde a facilitação absurda de acesso a armas, com uma certa glorificação da galera que perpetua esse tipo de, perpetra, perdão, esse tipo de atentado, acaba gerando esse tipo de personagem. Nada em comum nos Estados Unidos, aliás, que vive uma epidemia de ataques nos últimos anos, né? E claro, a gente vai colocar o contexto aqui, que é necessário, porque não nos esqueçamos. O atentado contra o Trump, que aconteceu no sábado, não muda a natureza do Trump, que continua sendo um canalha, um cretino, um vagabundo, e tomara que não seja eleito, né? Não vamos também tirar o pé agora, como muitos democratas estão fazendo nos Estados Unidos, inclusive, né? Não, você tira o pé agora, fica uma semana sem falar, não sei o quê. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aliás, quem defende com unhas e dentes que a população se arme nos Estados Unidos, e isso encontra eco aqui no Brasil também, para se defender, inclusive, contra a tirania dos governantes, são os aliados de Donald Trump, né? A tal da segunda emenda nos Estados Unidos, e muito da briga que aconteceu nos Estados Unidos na época dos antifederalistas, que não queriam que os Estados Unidos tivesse exército, inclusive, para quem não sabe. Para quem não sabe, a segunda emenda, ela é ali uma espécie de antídoto que foi criado para que as pessoas pudessem, a sociedade civil, se armar, criar, inclusive, as suas milícias que foram importantes nos Estados Unidos para a conquista do Oeste, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E boa parte ali das pessoas que eram antifederalistas, que queriam que os Estados Unidos não se juntassem em uma federação, não queriam que o Estado Nacional tivesse um exército, sabiam disso? Por quê? Porque as pessoas queriam, elas, formar suas milícias privadas e se defender. E o motivo principal, lá no século XIX, e isso viceja até hoje, isso é repetido em torno do Trump há anos, gente. Não vamos esquecer isso aqui, tudo é contexto, tá? Tudo é contexto. Não tem nada a ver com achar que passar pano, não sei o quê, não, gente. O atentado é uma coisa aqui, tá aqui ele, tá aqui ele. O resto é contexto político, a vida vai continuar agora. O Trump saiu vivo desse negócio, vai fazer comício hoje, aliás. Vai fazer política. Então não fiquem com medo de fazer política, é o que vai acontecer agora. O grande motivo que eles defendem esse negócio de armamento da população é que a população tem que ter o direito de se defender contra possíveis governantes e tiranias. Então, aparentemente é o que a população está fazendo quando ela atira em um político, não é? Não é irônico que aconteça isso? Mas é exatamente essa a argumentação dessas pessoas. Não é a minha. Não é a minha. É a argumentação dessas pessoas. Que é um meio comum, né? Bastante comum. Desde 2009, correram 274 tiroteios em massa nos Estados Unidos. É, isso aí virou uma epidemia, exatamente. 274 tiroteios em massa desde 2009. Tiroteios em massa, cada um deles pode ter uma vítima, duas, três, quinze, vinte. Não sei nem se tem o balanço de vítimas, né? Não, não, aqui tem... Balanço de vítimas. 11 pessoas foram mortas em ataque na Virgínia Beach em 7 de dezembro. Mas tem o total? 12 pessoas. Total das 274? Não, acho que não, cara. Mas alguns aqui mataram 58, uns 50, uns 11, uns 12. É isso aí. Não é nada novo, né? Como diz alguém que tuitou brilhantemente ontem, né? Nos Estados Unidos as pessoas se perguntam como o atirador teve acesso ao telhado do edifício, né? E fora dos Estados Unidos muitas pessoas se perguntam como o atirador teve acesso à arma. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão posta. Como uma R-15 comprada no Walmart pelo pai. Como ele teve acesso à arma? Ora, como não teria acesso à arma? Qualquer pessoa consegue ter acesso à arma nos Estados Unidos. De modo extremamente facilitado. Não à toa há uma epidemia desses assassinatos nos Estados Unidos. Né? Muito bem. Capa do The Guardian também vai por esse lado, né? Hoje o Trump prepara uma convenção nacional dos republicanos lá nos Estados Unidos. Ele não desfez a sua agenda. Então, de novo, gente, vamos deixar bem claras as coisas aqui. O atentado é uma coisa. Vá repudiado por quem o repudia. Vá repudiado por quem o repudia. É lamentável que tenha acontecido. As coisas não deveriam ser resolvidas dessa forma. Não é mesmo? Agora, a política continua, meus camaradas. O Trump vai fazer um ato político hoje. Então, não tem que ter medo de... Ah, não. A gente... É, porque senão a gente vai ser confundido com estar passando pano. Não, 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 não. Não, não. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. O Trump continua sendo um perigo, uma ameaça, um cretino, um canalha, um criminoso, um vagabundo. Não mudou nada. Mudou absolutamente nada. Não mudou a natureza dessa pessoa. Não mudou absolutamente nada na natureza dessa pessoa. E dá pra falar com todas as letras sem problema nenhum. Então, ele é vítima de uma violência que alimenta. Ele e os republicanos mais acelerados que estão do lado dele nos Estados Unidos, eles alimentam esse tipo de violência? A gente vai mostrar aqui. Vamos mostrar. Provar por A mais B. De onde vem essa violência? É um ciclo de violência que é alimentado por pessoas como Donald Trump e seu entorno. Não é que tentaram atingir o Mahatma Gandhi nos Estados Unidos. Então, não vamos misturar as coisas. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. O Trump continua sendo um perigo. O Trump continua sendo um cretino. Mudou absolutamente nada em relação a isso, gente. É preciso falar. Porque muita gente vai ficar agora assim. Não, mas agora... É, pois é, aconteceu. Então, a gente tem que ser assim muito... A gente tem que ser muito, sim. Ótimo, repudia a violência. Ponto. O resto continua. Trump vai fazer política hoje. Hoje tem uma convenção. Ele estará em cima de um palco. Politizando o atentado. Politizando o atentado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque é disso que se trata. É política. É uma campanha política, gente. É uma campanha. É uma eleição. Né? Bom, rapidamente, pra quem não pegou, né? Isso aqui é mais ou menos a dinâmica do crime. Deixa eu... Olha aqui, ó. A dinâmica do atentado lá, né? Aqui, bonitinho. Beleza. Olha só. Essas aqui são as posições, né? Então, aqui estava o atirador. Nesse galpão, né? Aqui tinha duas posições dos chamados snipers, né? Nos Estados Unidos. Que é o pessoal que fica com arma de longa distância. Pra evitar qualquer tipo de atentado como esse, aliás. Aqui, nesse palco aqui, estava o Donald Trump, né? Então, os tiros. Porque foram vários tiros que acertaram, inclusive, um cidadão que acabou morto, né? E duas outras pessoas que foram internadas em estado grave. Não sabemos até agora como estão, mas aparentemente não morreram essas pessoas, né? Então, os tiros vieram dessa direção aqui. Dessa direção pra cá, ó. E aí, aquela foto clássica da bala passando próximo do Trump, ela tem essa direção aqui. O Trump estava aqui e no exato momento em que esse tiro passa muito próximo dele e atinge a orelha dele, ele vira a cabeça pra olhar pra esse telão aqui, ó. Nesse telão, ele estava mostrando, vejam que curioso, né? Vejam que curioso. Neste telão, ele estava mostrando o perigo dos imigrantes. Era um telão falando sobre imigração, a quantidade de imigrantes que chegaram nos Estados Unidos. Aquele é a retórica do Trump, né? O problema são os outros. É o perigo externo. Curiosamente, o rapaz que tentou matá-lo é um norte-americano, branco, homem com acesso a armas, né? Não tem nada de... Não é imigrante, não é o que mais que a agenda do Trump lá. Não é imigrante, não é trans, não é Black Lives Matter, não é nada disso. Nada disso. A pessoa que tentou matá-lo é o tipo de pessoa que o Trump diz defender. Então, mais uma ironia. De novo, isso é política, gente. Isso é política. Vá repudiado o fato em si. Agora, a vida continua. Porque o perfil do atirador, se fosse alguém do Black Lives Matter, da agenda woke que eles falam, uma pessoa trans, não sei o que, o Trump ia sambar em cima desse perfil. Se fosse um imigrante, vocês imaginem se fosse um imigrante, mesmo que fosse de segunda geração, de terceira geração. A ironia que seria o Trump tentarem matar o Trump no momento em que ele está falando do perigo da imigração. Nada disso. Absolutamente nada disso. E isso vá se salientar. Porque isso é política. É o que o Trump faria. O nome disso é política, gente. É uma campanha política. Não se apaga essa história. Muito bem. Suspeito de atirar contra Trump não parecia se interessar por política, dizem conhecidos. O Thomas Matthew Crookes. Agora está se tentando entender o perfil dele. Ao mesmo tempo, os colegas lá dizem que ele era claramente um conservador. Alguém de direita. Isso já é dito por colegas que foram ouvidos. O FBI agora tenta entender o perfil dele. Vai acessar, claro, o seu computador, o seu histórico de navegação para tentar entender. Se navegou por sites para estudar como se fazia, para entender como se atirava. Os colegas falaram que ele tentou participar de um grupo de tiro da escola. Aparentemente um grupo de tiro desportivo. E não era muito bom de tiro. Até foi apartado desse grupo. Enfim, não parece um perfil particularmente... É estranho de ouvir falar. Grupo de tiro da escola. Pois é. Como o cara teve acesso ao telhado. Como o cara teve acesso à arma. Essa é a grande pergunta que se faz. Mas parecia, segundo os colegas, alguém introvertido. Que costumava ficar mais sozinho e tal. Mas não particularmente aqueles perfis mais clássicos de pessoas que tramam grandes atentados contra escolas. Pelo menos até agora. Não se tem notícia. Mas, claro, a vida desse atirador vai ser muito investigada a partir de agora. Desinformação dispara nas redes após a atentada contra Trump nos Estados Unidos. Obviamente. Enquanto informações oficiais são apuradas, falsas narrativas e teorias da conspiração prevalecem nas redes. De vários tipos de teorias da conspiração diferentes. Daí tem o gosto do freguês. Quem gostar pode ir atrás. Essa aqui é a foto, uma das fotos clássicas. Tem uma que acho que é a foto que vai entrar para a história mesmo. Que é uma foto feita mais na lateral. Tem uma bandeira dos Estados Unidos em cima. Aliás, não sei porque a Folha não escolheu essa. Porque é a foto mais representativa. E aí, nesse momento, o Trump já levantou lá. Isso aqui é uma das fotos que todo mundo viu. No exato momento em que foi alvejado, ele sente na orelha. Deve ter sentido ali uma coisa desconfortável. Porque foi muito rápido. Deita. Várias pessoas deitam em cima dele. O que é um movimento normal. E ele só levanta depois que isso está confirmado. Inclusive, porque dá para ouvir ali os agentes falando. Os microfones pegaram. Porque é informado aos agentes que estão ali próximos do Trump. Que o atirador foi neutralizado. Que é um jeito burocrático de falar que assassinaram o atirador. Então, a partir desse momento, eles levantam ali. E aí tem que entender a dinâmica dessas coisas. Essas questões de segurança, tá gente? Que eu conheço mais ou menos bem. Porque vivenciei de perto durante muitos anos. O que é que acontece num momento desse? Você protege o seu... No caso ali, o Trump. Você protege a pessoa. Você... No Brasil chama VIP, né? Então, você protege o VIP. Você depois tem que tirar ele dali. Então, você não vai tirar ele dali rastejando. É normal. Muita gente fala, mas como que ele levanta? Ele tem que sair dali. Então, a partir do momento que se ouviu que o PM2 está mais ou menos seguro. Que a ameaça foi neutralizada. Você tem que tirar a pessoa, porque a pessoa está super exposta. Inclusive, exposta 360 graus. Quem está ali no palco não sabe nem direito de onde veio o tiro. Então, você tem que tirar dali e colocar num lugar fechado. Seja um carro, seja um outro lugar fechado. Ali, no caso, leva o Trump para um carro. Obviamente, um carro blindado. Quando o Trump levanta, os seguranças, principalmente tem uma segurança mais para cá, próximo da escada, que fica chamando os seguranças. Tipo assim, levantou, sai. Levantou, sai. Quem decide fazer esse gesto de mostrar e levantar o punho e falar três vezes fight, 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 né? Ou seja, luta, 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 é o Trump. Isso é um ato político. Ai, não vamos politizar, né? Isso aqui é um ato político. 40 segundos depois que foi alvejado, o primeiro ato, quem primeiro politiza o ato é o próprio. Então, tem que ter medo de falar de política aqui, gente. Eu vi no final de semana, muita gente está com medo de fazer política. Está com medo de fazer política? Está no lugar errado. Isso aqui é política. 100% política. Vá analisado como política. É o que a campanha do Trump vai fazer. Ele vai levar essa foto aqui até novembro. E o que se faz? Política. Bom, o Biden pediu para o país baixar a temperatura nessa declaração que ele deu aqui, lá publicada no iclnoticias.com.br. Procurou neste domingo acalmar uma nação dividida após a tentativa de assassinato contra o Donald Trump. O democrata acrescentou que os dois lados têm responsabilidade de acalmar a situação antes de uma eleição polarizada, que será agora um período de teste para os Estados Unidos. Curto, porém contundente, o discurso ocorreu sem grandes problemas, exceto por Biden ter se referido duas vezes à urna eleitoral, ballot box, como caixa de batalha, battle box. Talvez seja o jeito de falar também, né? Eu estou pegando um pouco de bode com essa pegação no pé do Biden errando coisas, porque se você colocar aí Trump confunde na internet, o Trump confundiu, o Trump já confundiu inclusive a filha dele com outra pessoa, tá? O Trump já confundiu uma prostituta que o acusou, quando foi mostrada a foto dela no tribunal, com a própria mulher. Tá bom? Então, calma lá também com esse negócio de confunde, que colocar Trump confunde aí, não vai faltar link para colocar na imprensa também. Virou pegação de pé também, né? Muito bem. Bom, aqui para quem quiser ver lá na própria conta de Twitter do Biden, tá lá o discurso dele. Um discurso sereno, de fato, conciliador, né? E aí, de novo, sobre política, eu fico imaginando se fosse o contrário. Vocês conseguem imaginar que tipo de discurso faria Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, se o seu concorrente fosse alvejado como ele foi? Vocês conseguem imaginar? Se o Trump hoje fosse presidente, esse discurso aqui fosse do Trump, vocês conseguem imaginar que discurso seria? Eu consigo imaginar exatamente que discurso seria. Exatamente. Nós vimos, né? Vimos vários discursos dele. Vimos vários discursos aqui do Bolsonaro. Enquanto as pessoas morriam sem ar durante a pandemia, o Bolsonaro mandando letrinha para o Drauzio Varela em rede nacional. Alguém esqueceu disso? Ninguém lembra do negócio da gripezinha? O negócio da gripezinha ou resfriadinho é o Bolsonaro mandando indiretinha para o Drauzio Varela em rede nacional durante uma emergência de saúde mundial. É esse tipo de cretino que a gente tem que continuar expondo. Essas pessoas não deixam de ser o que elas são, gente. Elas não mudaram a natureza delas depois de sofrer atentados. Nenhuma delas. Muito pelo contrário. Muitas delas pioram, inclusive. Então, de novo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há uma campanha pela frente. Nada de baixar a guarda, nada de... Ai, não, então a gente vai falar um pouco menos, assim. Não, do Trump a natureza dele continua sendo a natureza que é. Ele continua sendo a ameaça que é para as democracias do mundo todo. Bom, sobre isso que eu estou falando, inclusive, alguns senior democratas representantes aí, ou deputados e tal, não sei o que, ou do alto escalão dos democratas. Alguns têm dado declarações em off. Eu não vi nenhuma declaração ainda, onde a gente possa saber quem está falando. Mas alguns têm dado declarações em off para a imprensa dos Estados Unidos, falando coisas como, tipo, isso aqui, ó. Já estamos resignados, né? Que o Trump vai ganhar. Isso aconteceu desde o atentado. Ah, já estamos resignados que o Trump vai ganhar, porque, de novo, a dinâmica desse tipo de atentado coloca a vítima do caso, o Trump. O Trump é a vítima desse caso, de fato, né? Ali na cena do crime. A coloca numa posição muito fortalecida. Porque muita gente tem medo de continuar criticando. Porque não consegue separar e não consegue enfrentar também. Porque, veja, obviamente, eu mesmo vou sofrer críticas por estar falando o que eu estou falando aqui. Né? Ah, vai um monte de vagabunda e pega coisa de fazer corte de rede social. Olha o demore passando pano, dizendo bem feito por Trump. Tô nem aí. Problema de vocês. Primeiro que não é isso que eu estou falando aqui. Está bem clara a minha posição aqui. Segundo que eu, eu, vou continuar a fazer o embate político. A campanha só começou. Só começou. A campanha do Trump e ele próprio serão essas flores que muita gente acha que a política tem que ser a partir de agora. E vão ignorar, e vão falar. O Trump, por acaso, vai falar, não, isso é uma pena, mas acontece muito nos Estados Unidos. Várias pessoas já sofreram essas violências, né? Inclusive, nós temos um problema de excesso de armas no país. Não, gente. Ele vai politizar o assunto. Politizou 40 segundos depois que tomou o tiro, levantou e fez o primeiro ato político. Em cima do palco, sangrando. Isso é uma campanha eleitoral. Não vai mudar. Ah, o Trump vai disputar até o fim e quer ganhar. E muito possivelmente vai ganhar. E aí já tem gente falando, ah, já ganhou mesmo. A Alessandra Ocasio-Cortez replicou isso aqui, né? Ela falou, se você é um democrata, um senior democrata, né? Aqui a tradução, ó. Que se sente assim, ou seja, o Trump já ganhou, disse ela aqui lá no Twitter, deveria absolutamente se aposentar e abrir espaço para uma verdadeira liderança que se recuse a se resignar ao fascismo. Ela chama o Trump de fascista. Esse tipo de liderança é funcionalmente inútil para o povo americano. Você deve se aposentar. Então é o seguinte, ela está dizendo, cara, se você está dizendo que o Trump já ganhou, então cai fora e deixa espaço no partido democrata para quem quer fazer a luta e fazer a campanha até o final. Tem uma campanha para fazer, gente. Tem quatro meses e meio pela frente. Falta tempo ainda. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Se fosse muito próximo do dia da eleição esse atentado ao Trump, aí seria uma coisa. Agora, falta tempo, falta meio ano ainda para as pessoas irem para as urnas. Muita coisa pode acontecer. Qual que é a esperança dos democratas agora? Bom, que isso acelere de algum modo a substituição do Biden. Isso é uma das esperanças. Talvez seja a maior esperança. O que é que pode acontecer? O Biden pode ser convencido a sair diante desse cenário, principalmente diante de pesquisas que vão sair nas próximas horas, mostrando inevitavelmente que a intenção de votos para o Trump aumentou. Isso vai acontecer. Podem escrever. Podem escrever. Haverá uma ou duas pesquisas dissonantes, mas pela lógica, como acontece sempre. Aliás, conseguiram a foto do Berlusconi para nós? Conseguiram, né? O Berlusconi, eu sempre volto a ele, porque esses políticos da nova extrema-direita, nesse nosso momento, eles sempre retornam ao Berlusconi. O Berlusconi é o grande modelo para eles do pós-guerra, de uma direita que vira extrema-direita, que funciona. E o Berlusconi, ele teve um atentado contra ele em 2010, vinha de uma eleição parlamentar de 2009, tinha ido bem na eleição, mas 2010 estava começando e mal, começando e mal. Tinha várias acusações contra ele, inclusive acusações que depois levariam a ser condenado. E o Berlusconi, ele está em um evento público e ele quebra o protocolo de segurança, bota o corpo para fora do carro, enquanto o carro estava passando numa massa de pessoas. E um cidadão tinha uma réplica do domo de Milão na mão, uma réplica de aço, e bate com essa réplica no rosto do Berlusconi. E quebra alguns dentes do Berlusconi e corta o rosto dele. Vejam o que eu estou falando aqui sobre a politização desses eventos, para a gente não ter medo de fazer um embate político. E quem quiser falar, que fale. Quem foi a primeira pessoa a politizar o evento que aconteceu contra o Berlusconi? Ele próprio. Quando ele tomou essa porrada no rosto com essa estátua, que foi forte o negócio, e começou a sangrar, o que é que ele fez? Ele entrou no carro para se proteger? Não, ele continuou fora do carro por mais um tempo, porque ele sabia que estava sendo filmado e fotografado, e ele queria se mostrar ali naquele momento, se colocar no lugar de vítima, que naquele caso ali era de fato. Então quem é a primeira pessoa a politizar o evento no caso do Berlusconi? O próprio Berlusconi. Está aí a foto, gente? Está, está. Bota para a gente aí. Isso é uma foto clássica, né? Aí, olha. Isso é 2010, né? E aí... Aí, olha. Está aí, olha. Isso aí, já depois que ele tomou uma porrada, obviamente, né? Qual que é o instinto de qualquer pessoa que não está pensando em política? Entrar para o carro. O Berlusconi estava ali com o corpo para fora do carro, e estava com os pés dentro do carro. Era só ele sentar. Sentar e fechar a porta. O que é que o Berlusconi faz nesse momento? Ele fica para fora do carro. E se deixa filmar e se deixa fotografar. Isso é um ato político. Com isso, o Berlusconi ganha força na Itália. Isso é 2010. Um ano depois, ele consegue aprovar, inclusive, uma lei no Senado que não obriga mais pessoas como ele, Berlusconi, a comparecerem em juízo pessoalmente em casos judiciais. se você fosse, por exemplo, primeiro-ministro. A prova é no Senado isso, né? A lei, ironicamente chamada pela imprensa, é de Lei Berlusconi. Então, isso dá força. Isso vai dar força para o Trump agora. Agora, de novo, falta quatro meses e meio para a eleição. Não é amanhã. Não é semana que vem. Não é mês que vem. Não é nem daqui a dois meses. E nem daqui a três. É daqui a quatro. Tem tempo para a coisa correr. Há uma expectativa de que isso possa acelerar a saída do Biden. Se você cria um fato novo, e pode não acontecer também, o Biden pode ficar ali e tentar ganhar a eleição. Pode acontecer. Acho que a chance é quase zero do Biden, na atual situação, ganhar a eleição. A chance dos democratas é substituí-lo. Algumas pessoas estão falando, ah, ninguém toparia essa aventura de substituir o Biden para perder a eleição de modo humilhante. Eu discordo. Acho que muita gente quer concorrer à presidência dos Estados Unidos. Muita gente. Pergunta para Alessandro Caso Cortese. Se colocar ela, se ela não quer. Duvido que não queira. Acho que achar candidato não é um problema. O problema é você trocar rápido. Se você troca rápido, o que é que pode acontecer? A notícia tem um ciclo, né, gente? Vocês acompanham o programa aqui, vocês sabem. Eu sempre falo sobre isso. A notícia tem um ciclo. Quando sai uma notícia, a gente que já está acostumado, a gente olha aquela notícia e fala, ah, isso aqui vai ter um ciclo de 12 horas. Isso aqui vai ter um ciclo de 48 horas. Ah, isso aqui é um ciclo de uma semana. Esse do Trump, por exemplo. Isso aqui é um ciclo de mês, para mais de mês, claro. Depois você vai vendo a dinâmica do crime, aí você vê, o atirador já foi morto. Era muito jovem. Então, você vai recalculando a rota. Não parece que vai ter muita história em torno do atirador. Não parece. Não sabemos. De repente, aparece o FBI e fala, não, o cara realmente foi recrutado. Não sei o quê. Pode ser. Aparentemente, não parece. Então, a gente tem que esperar. Então, pode ser que o ciclo da notícia desse atentado contra o Trump, ele, enquanto ciclo da dinâmica do crime, dure menos do que um ciclo que pode ser criado pelo Partido Democrata se mudar de candidato. Se o Partido Democrata muda de candidato, ele cria um fato novo extremamente relevante na campanha, que vai competir a atenção pública e da imprensa com o atentado. Sacaram? Se você não cria esse fato político, que é trocar o candidato, você vai ter o principal assunto da campanha, daqui até o final, o atentado. Bom, claro, o Trump vai falar sobre isso todos os dias até o final da campanha. Óbvio. A extrema-direita no mundo todo vai falar sobre isso todos os dias até o final da campanha. Óbvio. Do Milley, o Bolsonaro, não sei quem. Virou a pauta do segundo semestre, virou essa. Se você não cria um fato político de peso para concorrer com essa história, é a tal da popular batalha das narrativas. Essa narrativa será a narrativa que vai guiar a eleição. Toda a eleição vai ser discutida em torno disso. Volta e meia, quando tiver um assunto importante, vai se falar nisso. Quando tiver debate eleitoral de novo, o Trump vai trazer essa história. na imprensa vai se falar nisso. Os telejornais vão falar nisso. Os especialistas, as redes de televisão, as redes de rádio, a rede social vai falar nisso. A cada momento isso vai ser recuperado. A grande máquina, né, que funciona de informação e contra informação, de fake news e tal, ela vai criar ondas disso. Vocês podem escrever. Daqui umas duas, três semanas, quando o assunto começar a cair um pouco, cria-se uma nova onda. Acontece alguma coisa e todo mundo, por acaso, começa a postar ao mesmo tempo. Cria uma onda de novo. Faz um trending topics no Twitter. Levanta o assunto pra cima de novo. E isso vai ser levado até o final. A chance do Partido Democrata agora é criar um fato novo que consiga competir com essa história, que é uma história muito forte de uma tentativa de assassinato. E isso não se discute. Muito bem. Bom, pra gente colocar a coisa no contexto, que é sempre importante, de novo, dinâmica do crime vai analisada ela e a vida segue. Qual o contexto dessa violência política? no minuto seguinte ao atentado a extrema direita nos Estados Unidos e no mundo começou a dizer, inclusive acusar diretamente o Biden Biden. É curioso, né? O Biden até ontem não consegue nem lembrar o nome da esposa. E de uma hora pra outra ele é um mega cabeção, agente do mal, super organizado, inteligente, articulado que consegue mandar matar o Trump. Sai do incapaz pro super Biden. Em um minuto. Mudou tudo. Ué, mas não era o incapaz? Não era alguém que não consegue nem caminhar até o palco? Não, mas aí vira o super maligno. Acusando ele diretamente, inclusive, da violência contra o Trump. Por quê? Porque o Biden fala que o Trump é uma ameaça pra democracia nos Estados Unidos. Gente, é uma ameaça. Não deixou de ser uma ameaça. Não deixou de ser uma ameaça. Essa frase é usada pelo Trump contra o Biden, inclusive. Que o Biden não ameaça a democracia nos Estados Unidos. O Trump já falou essa frase algumas vezes, literalmente, a mesma frase. Só que mais. As pessoas, claro, começaram a recuperar vários momentos em que os republicanos que estão ligados ao Trump alimentam a violência política nos Estados Unidos. esse aqui é um momento clássico pra quem acompanha lá já viu isso aqui várias vezes, né? Isso aqui é a Nancy Pelosi, né? Com uma arma de longo alcance, chamada arma de snipers, né? Ela vai aqui mirar e destruir um carro socialista. Olha aqui. Socialismo. Vamos explodir o carro do socialismo. Olha, que bonito isso, né? Pedro Falcão, isso aqui é, por acaso, é uma campanha do amor, é uma campanha de conciliação, é um chamamento pra que a política seja mais tranquila nos Estados Unidos, ou isso aqui é insuflar a violência? Isso aqui não é o Biden, tá, gente? Essa mulher aqui não é o Biden. Vários, vários momentos desses, vários. Isso aqui são pessoas esmurrando o Biden. O que é isso aqui? Como é o nome disso aqui? Velhice. Hã? Caduca. Como é o nome disso aqui? Isso aqui é chamamento à violência, ou não é? Isso aqui são republicanos que votam em Donald Trump esmurrando um boneco com a cara do Biden. Como que é o nome disso aqui? Onde estão as florzinhas do partido republicano? Né? Ai, que absurdo o que aconteceu com o Trump. É realmente um absurdo o que aconteceu com o Trump. Vem de onde? Qual o contexto dessa violência nos Estados Unidos? A mais recente, né? Porque historicamente já aconteceu várias vezes. Esse momento recente. Quem é que tá empurrando os Estados Unidos pra violência política? De novo, não tem que ter medo de mostrar isso aqui não, tá? Uma coisa é o que aconteceu com o Trump, outra coisa é o contexto. Esse aqui é o contexto. Este é o contexto. Não é surpreendente que aconteça o que aconteceu com o Trump, porque este é o contexto alimentado pelos trumpismos nos Estados Unidos. Um contexto de violência política. Vamos dar os nomes aos bois, né? Paul Pelosi, marido do Nancy Pelosi, foi atacado em casa por um trumpista que acreditava que a eleição de 2020 tinha sido roubada. Ele foi motivado pelo que o Trump dizia e o Trump até hoje continua fazendo piada contra a tentativa de assassinato. Ou seja, o cara foi atacado em casa por um trumpista, né? E o Trump até hoje nos seus discursos fala que a Nancy Pelosi é uma lunática, maluca, porque fica falando desse assunto. Então quem alimentou violência nos Estados Unidos? Quem está alimentando violência nos Estados Unidos? Quem está rindo da violência que aconteceu contra o outro? Quem está tirando onda de uma tentativa no limite de assassinato que aconteceu com o oponente política? Outro caso, vamos lá para não esquecer, isso aqui é Marjorie Taylor Greene, que é uma das mais extremistas da extrema direita nos Estados Unidos. Nós estamos em uma batalha do bem contra o mal, disse ela. Isso aqui é postado por ela própria. Quem é que está alimentando violência política nos Estados Unidos? Vamos ver direito aqui. Os democratas são o partido dos pedófilos, dos assassinos, dos assassinatos de crianças, da violência, do sangue. Quem está alimentando violência nos Estados Unidos? Está aqui. Isso aqui não é o Biden, não, tá, gente? A jornalista brasileira Lúcia Guimarães, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, trouxe vários contextos importantes. Em março, em março, o Trump postou um vídeo promovendo essa pintura aqui em picapes, né, dos seus apoiadores. Isso aqui é o Biden sequestrado, gente. Isso aqui é o Biden amarrado, aqui ó, ele está amarrado com cordas, como se ele fosse, tivesse sequestrado na traseira de uma picape. Isso aqui é um adesivo que rodou pelos Estados Unidos, roda pelos Estados Unidos. O Trump publicou um vídeo achando isso aqui legal, tá? Achando isso aqui legal. O Biden amarrado, sequestrado, em um carro. Quem está pregando violência nos Estados Unidos? De onde veio a violência que atingiu o Donald Trump agora? Veio de onde? Estamos falando de quem? De Mahatma Gandhi? Hein? É um pacifista? É um cara tranquilo? É um cara que repudia esse tipo de coisa? Ou pelo contrário, é um cara que alimenta esse tipo de coisa? Vamos mudar o contexto das coisas. Declaração do Trump em um comício em março passado. Se eu não ganhar a eleição, vai ser um banho de sangue neste país. Se eu, Donald Trump, não ganhar a eleição, vai ser um banho de sangue neste país. Declaração dada em março. Quem está alimentando violência política nos Estados Unidos? É o Biden? Não tem nenhuma declaração do Biden assim ó, que passa a 50 quilômetros disso aqui. O Biden, o máximo que ele consegue falar é que o Trump é uma ameaça para a democracia nos Estados Unidos. E alguém duvida que seja? Bom, tem gente que duvida que seja. Outra perspectiva trazida aqui pela Lúcia Guimarães, o rifle AR-15 usado nos disparos contra o ex-presidente é o favorito dos autores de constantes massacres nos Estados Unidos e passou a ser usado com orgulho como broche por legisladores republicanos. olha aqui ó, broche republicano, um broche republicano, broche republicano. Isso aqui são políticos republicanos ligados ao Trump que tem usado isso aqui nos Estados Unidos. Aqui, esse aqui é o brasileiro picareta aquele, não é? Aqui ó, aqui ó. Que tipo de mensagem isso aqui passa para a população? Bem, as pessoas estão usando o que ela apela uma flor, um símbolo de paz, a pombinha, ou uma arma? Curiosamente a mesma arma que foi usada agora contra o Trump. Bom, como contexto geral, não é diferente no Brasil, né? Flávio Bolsonaro usando aqui. Aliás, isso aqui é um AK-47, viu Flávio? Russo, tá? Só para você saber. Talvez não saiba, né? Talvez não saiba. Comunista, né? Comunista. Talvez não saiba. Tarcísio, hein? Esse aqui é o bolsonarista moderado, não é? Como diz o colunista da Folha lá, esse é o bolsonarista moderado, tá gente? Na gravata, um broche de fuzil. Que tipo de mensagem isso aqui passa? Uma mensagem de paz? De tranquilidade? De resolver as coisas na urna? Não tem que ter medo de mostrar o contexto em que estamos vivendo que é alimentado de modo violento por essas pessoas aqui. Estas pessoas. Estas pessoas. Muito bem. É isso, né? Acho que explicamos bem, Pedro Falcão. Será? Isso aqui, aliás, foi na CPI do MST, né? Rodolfo Nogueira, deputado do PL do Mato Grosso do Sul, chamando o MST de violento. Pedro Falcão. Olha o broche que está lá. O que é isso aqui? É uma pombinha? É a mãozinha da paz? O que é? É uma florzinha? Não, é um fuzil. Então assim, gente, a política que vocês estão plantando é essa. O problema dessas pessoas é que elas acham que isso vai apenas beneficiá-las, né, Pedro Falcão? Então, é... Só a galera deles vai ter arma, só a galera deles vai lutar pela liberdade e nada vai acontecer. Cuidado, né? Cuidado. Muito bem. O programa está acabando, gente. Daqui a pouquinho eu estarei lá no Insério Notícias 1ª edição. O programa de hoje monotemático não tinha como ser diferente, né? É o assunto do mundo neste dia. A gente vai falar sobre isso no Insério Notícias 1ª edição também. Vamos tentar entender, vamos organizar o pensamento, vamos colocar as coisas onde elas estão e continuar a vida porque assim é a vida é. Tem uma eleição em novembro nos Estados Unidos. Isso não vai parar. A história não vai parar. O tempo não para. Os republicanos trumpistas não vão parar de fazer campanha e vão usar politicamente isso até o final. Vão espremer esse assunto. Até não poder mais. Não há que você ter medo de falar sobre isso. É política. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Amanhã estaremos de volta. Tchau. se você se interessa pelo tema empreendedorismo mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro lançando o nosso programa Empreendedor Mestre um programa de formação empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação e empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve! Não perde essa aula não que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!